Logo cedo, o velório municipal já estava bem movimentado. Amigos e voluntários que participaram das campanhas vieram prestar consolo aos familiares. Julián Carlos de Assis, de 42 anos, vinha enfrentando um tipo de leucemia rara. Há oito meses, estava em tratamento e em busca de uma medula óssea compatível. No último sábado, foi realizada uma campanha na sede do Clube da Caldense, com a equipe do Hemocentro de Poços de Caldas, para cadastro de medula óssea. A campanha surpreendeu a todos. Foram 1.500 cadastros. Somados às demais campanhas, foram quase 3.000 cadastros. Meu irmão deixa um legado, que são esses 3.000 doadores, 2.500 em Poços de Caldas, 1.500 na Caldense e mais o restante durante as três semanas que antecederam a campanha. E os 500 lá em Poços, que é a nossa terra natal, onde nossos primos organizaram a campanha no mesmo dia, no dia R, dia 11. E meu irmão, ele ficou assim, durante esses oito meses, ele sofreu muito, uma doença muito complicada, uma doença bem agressiva, mas nós tínhamos a esperança. Há 25 dias atrás, Julián tinha conseguido um doador compatível. Porém, devido ao quadro avançado da doença, não foi possível fazer o transplante. Nós recebemos uma ligação, o médico recebeu uma ligação, só que o estado, devido ao estado avançado da doença, já tinha comprometido alguns órgãos, não teria mais como fazer o transplante. Nós optamos por não divulgar isso, para não atrapalhar a campanha. Mas a batalha contra o câncer chegou ao fim, na madrugada desta quinta-feira. Julián não resistiu à doença, apresentou um quadro de falência múltipla dos órgãos e faleceu. Espero que a gente tenha conseguido deixar a marca do Julián na vida de cada um, as pessoas que acompanharam a nossa campanha, o nosso sofrimento, e que de uma maneira ou de outra, com mensagem ou com qualquer coisa, retornaram esse carinho, esse amor, e ele conseguiu receber tudo isso. É, agradecer a todo mundo. Tenho certeza que muitas famílias, nesse momento, vão ser beneficiadas de uma medula, né, de uma espera. Tantos pais de família, tantas mães, tantas crianças que estão esperando. Então, eu acho que era essa a missão, né, então, acho que é a missão cumprida. Ele era uma pessoa muito querida aqui, tanto pelos campeonatos de futebol, as coisas que ele jogava, pelo número de amigos que ele tinha, né, lição de vida, aquela coisa toda, mas a campanha foi um negócio que eu não me lembro de ter visto isso ainda. Diversas coroas de flores foram enviadas à família. Logo após o velório, o cortejo fúnebre seguiu em direção ao cemitério Parque, na Zona Sul.